Ia, 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 Maria Maria, satisfinto o seu desejo Eu até lhe dou razão Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração Eu tenho dado meu amor a outras Mas não dou meu coração E o coração eu não dou Porque não posso arrancar Arrugando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar Arrugando eu sei que morro Morrendo eu não posso amar A seu corpo eu posso ver a divisão Sei que o trabalho é motivação Le pedi que me iude con outra misão Que me enlene entera da satisfação A mim me gusta quando baja downtown Le pedi que se quede a divisão Menos a ti, menos a me interessao Se queres me enlene, quédate a outro lado A ela me gusta quando baja downtown Me pide que me quede a divisão Le digo, mami, estou interessado Se queres, eu me quedo pa' outro lado